Velocidade na informação, policiais militares do batalhão de rádio-patrulha prenderam um homem por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, hein? Olho no olho foi lá em Laranjeiras e bronca na tela. Há vários dias a polícia vem recebendo denúncias de um homem que ficou conhecido como o homem da pistola Inox lá no povoado Capuco, município de Laranjeiras. De acordo com as informações passadas à rádio-patrulha, este homem transita tranquilamente pelas ruas do Capuco exibindo a sua pistola Inox. Há informações também que ele lida com o tráfico de drogas. Ontem, os policiais da rádio-patrulha resolveram ir até o povoado Capuco ver o homem da pistola Inox. Lá chegando, deu de cara com o homem. Pelas características, era ele. Os policiais então partiram para a abordagem. Mas o homem da pistola Inox tirou a sua pistola e começou a trocar tiros com a rádio-patrulha. Ele saiu ferido na perna. Mesmo ferido, o homem da pistola Inox conseguiu fugir. Saiu correndo e os policiais saíram no seu encalço. Ele foi alcançado dentro da residência. Jogou a pistola atrás do sofá. E aí, a casa caiu. Dentro da casa, a polícia apreendeu a pistola Inox. 41 munições de pistola. 4 balanças de precisão. Maconha, crack e cocaína. O homem da pistola Inox foi levado para o hospital de Laranjeiras. De lá, ele foi transferido para o hospital de urgência de Sergipe. E quando receber alta, vem direto aqui para a plantonista, onde será feito o procedimento deflagrante do crack, da maconha, da cocaína e também do porte de arma da pistola Inox. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Reportagem, Douglas Magalhães.